Salve rapaziada, beleza? Punha 160 na área trazendo mais um vídeo rapaziada Seguinte família, o vídeo de hoje aí é mais um vídeo daquele da série de iFood pra iniciante mano É pra você que quer começar aí trampando nos aplicativos de entrega e é novato, não sabe nada ainda Tá no canal certo, beleza? Tem vários vídeos aí no canal de aplicativo Que eu dou várias dicas aí, tem motovlog aí no canal também Então tem vários conteúdos, já se inscreve aí, já deixa o like pra fortalecer se gostar desse vídeo E ativa o sininho de notificação também, beleza rapaziada? O assunto desse vídeo de hoje aí mano é o seguinte Hoje eu vou estar falando pra você aí que é novato aí, que ainda não tem experiência nos aplicativos Qual os melhores horários mano pra você estar trampando aí nos aplicativos de entrega É... iFood 99, Amifresh e vários outros aí, Uber Eats Então rapaziada, eu vou estar falando os horários e os dias que tem mais entrega Isso em base daqui da minha cidade, beleza? Itajaí, Balneário Camboriú É... vou estar falando pra vocês em outros lugares aí Em outros estados, em outras cidades Tem horários da madrugada também que tocam bem Inclusive eu sou do Rio de Janeiro Lá no Rio de Janeiro tinha uma rapaziada que fazia Uber Eats na madrugada E dava bom também Aqui já não funciona legal, beleza? É... mas vou estar falando pra vocês aí É... experiência daqui, fechou? Então rapaziada, é o seguinte ó Vou estar começando a falar pra vocês aí os horários, beleza? Os horários, melhor mano, pra você estar fazendo as entregas aí Pra você começar É... no horário ali da faixa de 11 horas da manhã Que já vai começar o pessoal a pedir o almoço E vai ali, dura até mais ou menos 1h40 2h no máximo Que é o horário ali que o pessoal tá almoçando Beleza? Então dentro desse horário ali Tem bastante pedido, mano Ó, tu pode começar 11h Quando for ali 11h40 Por ali o negócio começa a bombar É uma entrega atrás da outra E daí quando chega ali na faixa ali de 1h30 1h40 ali pra 2h Aí já diminui um pouco o horário do almoço E daí a rapaziada já vai começar a pedir Só na parte do café ali Que é em torno ali de quase umas 4h mais ou menos Beleza rapaziada? Na parte da manhã, galera Tem algumas entreguinhas Ali no horário ali das 8h Por ali 9h, 10h Só que é bem menos, tá ligado? Você que tá começando agora Que é novato Vai pegar bem pouca corrida Porque tipo, são poucas entregas E tem bastante entregador Então tipo, rapaziada que já tá com um score bom Ali de manhã cedo ali como tem pouca entrega Então a tendência do aplicativo é mandar Pra rapaziada que já tá com um score bem da hora Beleza? E depois, mano Desse horário aí Da parte do almoço É o horário da janta, tá ligado? É... Eu que vejo aqui que Ali em torno ali das 7h da noite Das 19h Até ali Às 10h da noite Por ali é um horário também que toca muito, mano Toca uma atrás da outra Que é o horário da janta O pessoal tá chegando em casa Do trabalho Ali em torno ali das 6h Quando é umas 7h O pessoal já começa a pedir, tá ligado? Então tipo, já toca bastante entrega, mano Muita entrega mesmo Aqui na minha cidade aqui Geralmente é nesses horários aí Não que nos outros horários não toque, tá ligado? Toca o dia todo, mano Se você manter o aplicativo ligado o dia todo Você vai fazer a entrega o dia todo Sendo que nesses dois horários que eu tô falando Que é do almoço E no horário da janta ali É o que toca mais, mano É o que tem bastante pedido Entendeu? E aqui, na minha cidade em específico É... É no máximo ali até 10h 10h30 por ali É... Que o pessoal tem a tendência de pedir bastante Até porque o shopping fecha 10h Então tipo assim, ó Vários estabelecimentos aqui já fecham 10h Então tipo assim Aí já diminui bastante a quantidade de pedidos Beleza? Mas eu sei que tem regiões aí Inclusive igual eu tô falando que eu era do Rio Quando eu trampava lá o pessoal virava madrugada Tinha pessoas lá que começava a trabalhar meia noite, tá ligado? Na Uber Eats E ia até 4, 5h da manhã E tinha bastante entrega, tá ligado? Então é isso, família É... Vou estar falando pra vocês aqui os melhores dias Que eu acho É... Tirando experiência daqui Beleza? Os melhores dias aqui, mano Pra se fazer entrega Não que nos outros dias não toque Mas toca também Só que tipo assim, ó Os dias que você vai fazer mais corrida É... Sexta Sábado Domingo E segunda-feira, mano Esses 4 dias aqui, ó Bomba Tá ligado? Toca bastante É... Sexta-feira O pessoal costuma pedir bastante ali Ainda mais na parte dali Da... Desse horário da noite Que eu tô te falando ali Das 7 Até as 10 Sábado e domingo, mano É o dia todo, velho Sábado e domingo ali A partir do horário do almoço Até a noite, mano É... Entrega que não acaba mais, tá ligado? Sábado e domingo Toca muito, muito mesmo Agora na segunda-feira também toca bem Porque geralmente o pessoal no domingo É... Saiu... É... Chegou tarde em casa, tá ligado? E aí as muitas das vezes não fez janta O pessoal que vai pro trabalho Que leva a marmita Na segunda-feira já não leva Muitos deles não levam Então tipo... A tendência na segunda-feira é tocar bem Porque o pessoal tá pedindo comida Tá pedindo almoço O pessoal que foi pro trabalho de ressaca Às vezes na segunda-feira Tá ligado? Tá cheio de fome lá Então na segunda-feira toca bem Agora ali na parte da terça Quarta e quinta Já é mais mediano, tá ligado? Já é... Dá pra o cara fazer umas corridinhas Mas é um pouquinho mais fraco Mas nesses outros dias aí Que eu tô falando pra vocês Mano, o bagulho estoura Beleza, rapaziada? Isso eu tô falando aqui, mano Experiência daqui Eu já tô dois anos aqui em Santa Catarina Em Itajaí E... É essa experiência que eu tenho daqui Eu já não sei em outras cidades, mano Mas eu creio que Dentro desse horário ali do almoço E o horário da janta que eu tô falando E é... Basicamente é o mesmo padrão aí Pra todos os lugares Tá ligado? Inclusive eu tenho vídeo no canal meu aqui Fazendo entrega lá em Florianópolis Aqui na cidade de Santa Catarina Em Floripa Lá, mano Lá o bagulho estoura, velho De entrega Lá é entrega o dia inteiro, mano Então tipo assim, ó Eu saia daqui com uma rapaziada E ia pra lá pra fazer a entrega Era o dia inteiro tocando o aplicativo Tá ligado? O dia inteiro Até porque Você não vai pegar só lanche É... Pega também super lá Tocava bastante no supermercado Tá ligado? Agora o iFood tá pegando em farmácia também Então tipo assim Dentro desses horários ali Que não é o almoço Sempre toca uma ou outra ali No supermercado Numa farmácia Tá ligado, família? Então é isso, rapaziada Esse foi mais um vídeo aí Pra dar dicas aí Pra iniciantes Pra quem tá começando agora Pra ter mais ou menos um norte Dos horários Dos dias aí Do que fazer no aplicativo Então se você gostou desse vídeo aí Deixe o like Não esquece de se inscrever Fechou? Ativa o sininho também De notificação Pro YouTube te notificar Quando eu postar os próximos vídeos Beleza, família? Forte abraço do Cunha aí Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí